Localiza Seminovos agora em 2021 é o seguinte, é um presente pra você, comprou qualquer carro aqui, o IPVA 2021 já está pago, totalmente pago pra você. Exatamente, uma grande economia, os modelos mais vendidos do Brasil, são mais de 130 lojas em todo o Brasil. Entre no nosso site, localizasseminovos.com.br, liga pra gente, 0800-2002 mil. Hoje nós estamos aqui, dá uma olhada, olha que loja linda, Otton Bongard, número 1300 na Zona Norte. Mas uma loja perto de você, entra no site, localizasseminovos.com.br, tudo pronta entrega, utilitários, linha de utilitários pronta entrega, automático, sedã, SUV, 1.0. Tá difícil no mercado, você tem. Exatamente, a locária tem pra te vender, então quer comprar carro, quer trocar o carro, agora é o momento, nós vamos viabilizar, troca com a melhor condição de São Paulo pra você. Dá uma olhada. Aqui. Esse é o Onix Joy, o carro mais vendido há seis anos no Brasil, Onix Joy 2019, 41,500, pronta entrega, com o IPVA 2021 quitado. Mais um 2019. Esse é o Onix LT, LT também 2019, 44,900, pronta entrega, gente. Finançamento total em até 60 meses, entrada no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Boa avaliação. A melhor avaliação de São Paulo. Argo, esse com kit multimídia no painel. 2020, Filipe. 2020, 48,900, pronta entrega. E com o IPVA quitado pra você. Vamos lá. Esse é o Prisma, trabalha com o aplicativo, já está emplacado, vai sair faturando em 24 horas. Vai viajar, precisa de porta-mala. Prisma Joy 2019, 45,900, pronta entrega, gente. 2020 também. K-Sedan 2020, olha que carro lindo. K-Sedan 2020, 46,500, traga a ser usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição de São Paulo. Jeep. E a Renegade, que é sonho de consumo de muita gente, Renegade automática, gente, 2019. 80,900, pronta entrega. Hoje aqui na Zona Norte, mais uma loja perto de você, domingo a domingo te esperando. 0,800. 202 mil, vem pra cá. E aí Obrigado.